Olá, bom dia, oitavo ano. Então, hoje nós vamos falar, nós já comentamos alguma coisa na aula pelo Zoom e vamos entrar na digestão dos alimentos, né? Lembrando que a gente passou por nutrição. Em nutrição a gente viu mais ou menos a importância de um de outro, carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas, sais minerais e agora a gente vai para a digestão em si, né? Os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Então, o que primeiro vocês precisam entender é que o sistema digestório é um tubo, tá? Um tubo que, conforme ele vai passando, ele vai adquirindo formatos diferentes. Começa pela sua boca, quando ele chega no seu estômago, que fica mais ou menos nessa altura, ele dilata, ele faz uma dilatação, que seria o seu estômago, e depois ele desce num tubo no seu intestino delgado e depois um tubo um pouco mais largo no seu intestino grosso, tá? Vocês conseguem ver na imagem do livro de vocês, que é mais bonita do que da do meu livro, tá? Que a de vocês é coloridinha, bonitinha? Tudo inicia na boca. O que que tem na boca? A boca nós temos o dente, os dentes, a língua e as glândulas salivárias. Os dentes, eles fazem o que? A primeira trituração, que é a trituração mecânica dos alimentos, a digestão mecânica, porque ele tá mastigando, ele tá dividindo os alimentos em partes menores. A língua, ela serve pra jogar de um lado pro outro, né? Ela movimenta o alimento na sua boca. E a saliva, ela umedece, mas ela não é só essa função de umedecer o alimento na sua boca. Além de umedecer, ela tem algumas enzimas, como por exemplo a amilase, que digere o amido. Então o amido, amido a gente encontra no pão, no arroz, ele já começa a ser digerido dentro da sua boca. Conforme ele vai passando, né? A gordura, as proteínas, elas vão sendo digeridas mais pra dentro. Mas o amido, ele já é na sua boca. Por isso que é importante a gente mastigar bem os alimentos, não é à toa. Então aí você consegue ver órgão, vou falar de órgão, não vou falar de órgão de anexos, tá bom? Então, entra pela sua boca, passa pela faringe, esôfago, que é um tubo que faz o movimento que eu falei com vocês, movimento peristáltico, que é um movimento que vai empurrando o alimento pra baixo, com a ajuda da gravidade, tá? Da força da gravidade, vai empurrando o alimento pra baixo, pra que ele consiga seguir no seu sistema digestório. Chega no seu estômago, no seu estômago vai encontrar o quê? Várias enzimas e o suco gástrico, que vai também ajudar na digestão dos alimentos, tá? Do seu estômago vai partir pro seu intestino delgado. Intestino delgado, ele já começa a absorção em massa de nutrientes, tá? Então, a maioria dos nutrientes, eles começam a ser absorvidos no seu intestino delgado. Tá? Super importante isso. No intestino grosso, quando passa pra lá, o intestino grosso, ele absorve água, tá? Por isso que quem tem prisão de ventre e tal, antes de tomar qualquer coisa, toma, bebe bastante água, porque acontece que acaba ficando ressecado, entendeu? Aquele, tá no seu estômago o bolo alimentar. Quando passa pro seu intestino delgado, ele já se chama, esse bolo, ele começa a se chamar quilo. Quando ele chega lá no finalzinho do seu sistema digestório, lá no finalzinho do seu intestino grosso, ele já começa a se chamar quimo, que é o que vai sair como fezes, tá? Que é o resto, o que não serviu mais, tá? Depois que ele já absorveu todos os nutrientes, é aquilo ali que sobrou. O intestino, outra coisa muito importante sobre ele, é que ele possui muitos vasos sanguíneos. Por quê? Porque os vasos sanguíneos, não são eles que distribuem água, distribuem nutrientes pro seu corpo inteiro? Então, ele tem que estar ligado ao órgão que absorve esses nutrientes, entendeu? Então, o seu intestino, ele é riquíssimo em vasos sanguíneos, ele tem muitos vasos sanguíneos, tá? Já pra fazer essa absorção e distribuição no seu corpo inteiro do que você se alimenta, tá? Vem tudo de lá. No seu intestino, ele tem, por dentro dele, existem umas ondinhas chamadas microvilosidades, tá? Essas microvilosidades são várias dobras que aumentam a superfície de absorção. Quanto mais dobrinhas você tem, imagina, uma linha reta. Eu só tenho essa linha aqui pra absorver nutrientes. Agora, quando eu pego essa linha e faço assim, eu tenho toda essa superfície pra tá absorvendo. Então, as microvilosidades, elas servem pra aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Ok? Então, as estruturas anexas, que são as glândulas, né? Vamos começar pelas glândulas salivares. As glândulas salivares, elas possuem, como eu falei pra vocês, a amilase, né? Que vai... Na saliva, não é só água, tá? Ela é uma sopa de enzimas. Então, a glândula salivares vai produzir pra umedecer o alimento e também digerir. Aí, passa pro seu fígado. O fígado é um órgão anexo, tá? É uma glândula. O seu fígado, ele fica ligado ao seu intestino. Então, o que é que ele faz? O fígado, ele possui muitos lisossomos. Lisossomos são aqueles... Aquelas... Organelas celulares que são responsáveis por digerir toxinas, tá? Pode ser de remédio, pode ser de alguma bebida alcoólica. Qualquer toxina do seu corpo, quem faz esse trabalho de digestão é o seu fígado, tá? E o seu fígado também tem a vesícula biliar que tá presa ali. Que as enzimas que elas liberam ajudam na digestão da gordura, tá? Então, a gordura da carne, a gordura de algum alimento que você come, a sua bilha é responsável por essa... Por essa digestão. Quando uma pessoa tem... Ah, outra coisa também. A bilha, ela emulsifica. Emulsificar é tornar uma coisa um pouco mais pastosa. Tá? Por isso que o bolo alimentar, ele começa a se... Ele muda o nome dele, né? Ele começa a se chamar de quilo. Porque ele fica um alimento mais pastoso. O pâncreas, ele tá ligado à... A digestão do açúcar, né? No seu sangue, ele faz esse papel que ele tem... Ele libera... No suco pancreático, ele libera a insulina e o glucagon. Desculpa. Insulina e glucagon, tá? Que serve pra nivelar o nível de açúcar no seu sangue. Então, é o seguinte... Vai ficar pra vocês aí, em casa, as páginas... Dos 342... A 344. A lição vai ser... Vocês vão fazer a leitura do livro, tá? A leitura de vocês. Vão pesquisar coisas por fora. Vão fazer a atividade. A atividade do livro. Vocês vão colocar o nome pra eu saber quem tá me enviando. Porque nem todos têm o nome lá no mural, tá? Então, você vai colocar o seu nome na página. As páginas que forem múltipla escolha, você vai tirar foto e vai me enviar. E as páginas e as questões que forem discursivas, você vai fazer no seu caderno, colocar o seu nome, tirar uma foto e me enviar. Tá ok? E deixem seus nomes aqui nos comentários pra eu saber quem assistiu e quem não assistiu. E espero que cheguem dúvidas até a mim lá no mural. Estou esperando por elas, tá? Depois da leitura que vocês fizerem, surgiu uma dúvida, coloca a pergunta lá no mural e a gente inicia um debate. Tá? Então, por isso eu não vou detalhar muitas coisas aqui, porque eu quero esse feedback de vocês. Eu quero que vocês leiam o texto, não entendam alguma coisa e me perguntem. Porque aí a gente começa a discutir. Senão vocês só vão assistir o vídeo e acabou. Né? Eu quero saber o que vocês não entenderam, o que fica difícil de entender. Então, façam isso que eu pedi. Façam a leitura, isso é que eu não entendi. Deixa a pergunta lá. A gente começa um fórum, começa uma discussão. Ok? Então, valeu, muito obrigada e até a próxima.